E aí galera, tinha comprado três snakefish, cada uma se acabou com dois, três peixes. Estou utilizando a minha última snake, certo? Gostei da isca, muita gente aí está me criticando e tal, falando que estou falando mal da isca, que não sei o que, não é isso, eu só acho que a isca não dura, tudo bem, falaram que não é de silicone, que é uma borracha, mas é uma borracha podre, traíra bota o dente nela e ela se abre. Olha aí, uma isca muito bem feita, bem pintada, caprichada, pegadora, muito boa de arremesso, mas... Primeiro arremesso, olha galera, puta que pariu, que bosta. Primeiro arremesso bateu o peixe, primeiro. Valeu, quase se abriu, mas tá, não vou entrar muito nessa, nessa questão mais. Filha da puta, chefe. Mas olha isso, estourou a minha linha. Ai, isso é praga. Praga, por quê? Estou falando mal da isca. Que bosta. Não estou falando mal da isca. Só estou falando a verdade. Não deu uma cabeleira. Isso aqui é uma piscaria. Não vou. Ai, ai. Bem que eu tenho uma isquinha de garateia aqui pra... ...recolher mais fácil aquela lá. Ai, gurizada, isca recuperada com sucesso. Não foi agora que eu perdi a minha... ...snakefish. Bom, mas daqui três peixes eu vou perder ela igual. Não vai mudar muita coisa. Pelo menos perdi. Ai, ai. Dentro do açude. Pescador amador. Vou botar a linha na carretilha. Que barbaridade, tio. Que barbaridade. Ó, gurizada. Eu vou pescar na moda velha. Sem líder. Sem nada. Eu não tenho como fazer... ...a união do líder com coisa. Estou sem... ...um isqueiro, sem nada aqui. Então vai ser uma linha 0,20 direto no snap. E seja o que Deus quiser. Já pesquei várias vezes assim e perdi muito pouco a isca. Não estou afim de perder mais tempo ainda. Não estou afim de perder mais tempo ainda. Só dizer... Puxa vida, Tchê. Sacanagem comigo, essa carretilha. Não estou afim de perder mais tempo. 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 Estourou de novo, mais um tanto de linha, fora, tá difícil hoje, tá difícil, mas eu vou pegar uma traíra com essa porcaria, eu vou, eu vou e vocês vão ver, acabei de perder, acho que uns 200 metros ali, não, 200 não, mas uns 20, 30 metros eu perdi, que bosta. Então essa, bate alguma na linha de mão. Ai, ai, acho que agora eu vou conseguir pescar. Acho que agora sim. É isso aí, quase sem linha, não vou conseguir arremessar onde eu queria. Não, mas foi, não boazinha de nada essa isca, muito boa mesmo. É, grita, traíra, bateu, acertou na linha, me levou minha isca, filha da puta, filha da puta. Bom, pedi para levar, né, eu pedi para levar, hoje não era para dar nada certo, perdi minha última snakefish, sem líder. Bueno, acabou a pescaria, valeu galera, abraço.